O que será do que se é quando se for? Tudo embora um dia Que ficará de todo este nosso amor Num só passe de magia Seremos tudo o que há para se ser Tudo o que se queria Que um novo dia venha lá para se ver Tudo o que se podia O sonho comanda a vida E a nós os dois Será só na despedida Que se lançam os balões O sonho comanda a vida E a nós os dois Será só na despedida Que se lançam os balões Seja lá o que se disser depois de nós Será só memória Como nos lembram nossos egregios a nós De quem ganha a história Quando tudo acabar iremos ver Se será nossa glória Não terei medo do que há para se ser Será nossa vitória O sonho comanda a vida O sonho comanda a vida E a nós os dois Será só na despedida Que se lançam os balões O sonho comanda a vida O sonho comanda a vida E a nós os dois Será só na despedida Que se lançam os balões O sonho comanda a vida E a nós os dois Será só na despedida Que se lançam os balões O sonho comanda a vida E a nós os dois